E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no PKXD na atualização de férias de 2023 e eu vou ensinar vocês a conseguir todas as figurinhas desse evento inclusive a figurinha secreta Acampamento Espacial Para desbloquear essa figurinha, eu fui nesse meteoro que está aqui no chão do PKXD e eu subi em cima dele Assim que eu subi, a figurinha já foi desbloqueada para mim Agora eu vou coletar ela aqui Olha que figurinha bonita, gente Pronto, agora vamos para a segunda Para desbloquear essa segunda figurinha, a Caminhada no Sol a gente tem que ir na Crazy Run uma vez, nessa daqui que está na ilha e a gente tem que conseguir 3 estrelas Pessoal, eu não usei Power Up, Armadura, nem nada Então como a corrida ia ficar muito longa, eu cortei uma parte e acelerei a corrida aqui E olha como a Crazy Run está linda Ela foi decorada usando a temática desse evento que é as férias de acampamento E olha, a gente tem uma cachoeira aqui nessa parte O minigame ficou cheio de areia, pessoal Pronto, cheguei O meu tempo não foi um dos melhores, mas eu consegui as 3 estrelas aqui Vamos coletar ela agora Figurinha Caminhada no Sol coletada Agora vamos para a próxima O nome da próxima é Pegando um Bronze Para essa figurinha, a gente precisa ir na Crazy Run 3 vezes e a gente tem que conseguir 3 estrelas em todas as vezes Como o vídeo ia ficar enorme, eu acabei pausando a corrida também Mas eu já fui as 3 vezes Eu tô coletando os meus prêmios aqui Já vou pegar a figurinha Prontinho, agora vamos para a próxima Praia, suor e calor Para essa figurinha, a gente vai ter que ir 5 vezes na Crazy Run Como eu já fui 3, eu só fui as 2 que faltavam E eu pausei novamente Porém o meu jogo acabou saindo Assim que eu ganhei a figurinha E não deu tempo de mostrar eu coletando Mas é essa figurinha aqui, olha Já foi coletada A última figurinha é essa Pé na areia Ela é a figurinha secreta desse evento E eu confesso que dá um pouquinho de trabalho para descobrir aqui Primeiro eu fui aqui no inventário e eu tirei o sapato Isso, a gente vai ter que ficar descalça Agora eu fui pra ilha E entrei na Crazy Run 2.0 Que está disponível aqui na ilha pra gente jogar Vamos lá Pessoal, resumindo o que a gente vai ter que fazer Pra coletar essa figurinha A gente vai ter que vir aqui na Crazy Run Sem o sapato e fazer toda essa trajetória descalça Isso mesmo A gente tem que chegar até o fim da Crazy Run Acabei caindo aqui na água Mas no final deu tudo certo Agora que eu terminei a corrida Vou pegar as minhas recompensas Sair do minigame Para eu pegar a figurinha aqui, pessoal Última figurinha Pé na areia Concluída Foi esse vídeo de hoje Espero ter ajudado vocês Um grande beijo Eu me despeço e tchau 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 Tchau